Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a instalação do SUSA Enterprise Linux 15 SP4 na versão server e nele eu vou fazer o particionamento manual do SSD aqui do HD e também a configuração com IP fixo do nosso servidor então já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos lá conferir essa instalação então aqui chegamos no instalador, para quem não sabe fazer o pendrive bootável, vou deixar no card acima dois vídeos que eu fiz de como fazer o seu pendrive bootável e na descrição abaixo eu vou deixar o link para o download do SUSA Enterprise Linux nessa versão aqui que é a 15 SP4 aqui você tem a bootar pelo HD, não é o nosso caso, fazer upgrade também não e tem mais aqui algumas opções para recuperar, checksum da mídia, dar um ask, voltar e vou clicar em installation, só dar um enter aqui ele está detectando o hardware aqui do meu servidor, vamos aguardar agora aqui ele está inicializando as configurações de rede, também vamos aguardar ele já está passando, fazendo algumas atualizações aqui e agora é só aguardar que já já vamos conseguir configurar o que precisa pronto, agora ele já está perguntando aqui sobre a língua, o layout do teclado então vamos aqui em linguagem, vamos procurar aqui português brasileiro e aí ele já vai traduzir, idioma, teclado e aí aqui, se você quiser fazer um teste do seu teclado, no meu caso tem o CCD, é só apertar se estiver funcionando, está ok o teclado aí você tem aqui todas essas configurações aqui que você pode fazer de instalação eu vou colocar aqui que eu quero o SUSA Linux Enterprise Server 15 SP4 quero ele como servidor agora se eu quiser fazer a instalação dele aqui como desktop aí eu venho nessa opção aqui então aqui é como servidor, vou clicar em próximo agora aqui ele está pedindo para eu aceitar eu vou para a próxima tela, se não ele já sai dessa instalação então vou clicar, cliquei aqui em aceitar, próximo e agora aqui ele está perguntando se eu tenho um registro e infelizmente no momento aqui eu não tenho um registro então eu vou ignorar, o registro do sistema é necessário para atualizações e correções de segurança e essa versão aqui ela não é a open então nesse caso aqui você precisa de uma licença para você utilizar isso aqui é instalado em empresas e em servidores aí se você estiver fazendo a instalação você vai ter que ter essa licença para conseguir prosseguir para atualizar vou dar um ok, não, não tenho registro ainda vou configurar então minha placa de rede clicar aqui, está vendo que ele está pegando o IP via DHCP eu vou vir aqui em editar e aqui eu vou clicar aqui que eu quero um IP estático ainda mais que é um servidor para ele não ficar alterando e tendo problema aqui no servidor então eu vou colocar aqui um IP 192.168.15.10 e aqui na máscara eu vou colocar 24 que seria 255.255.255.0 aqui eu posso dar um nome aqui para o meu servidor eu vou colocar Z1TSP01 no caso aqui se fosse um do MyControl eu coloco DC01 só de exemplo aqui e aqui você não precisa fazer mais nada tem aqui Hardware, Geral só clicar aqui em próximo ele já adicionou aqui na dispositivo ETH0 o SUS ainda utiliza essa forma aqui de identificar o dispositivo de rede está certo? então aqui eu vou vir aqui nessa opção agora em nome do host DNS e aqui eu vou definir o nome da máquina via DHCP vou colocar aqui não, não quero aqui modificar as configurações do DNS usar política padrão aqui personalizada alto, colocar estático e vou colocar aqui o IP da minha rede aqui do meu próprio servidor .15.10 mas se você tiver um servidor aí interno você coloca o IP desse servidor aí tá bom? e aqui eu vou colocar o IP da internet 208.67.222.222 esse IP é do DNS tá? aqui ó 208.67.220.220 ah, eu posso colocar os DNS também do Google? pode colocar são melhores do que os que vem aí do seu provedor de internet então aqui ó fiz isso agora em roteamento eu vou habilitar aqui o encaminhamento IPv4 e aqui ó eu vou adicionar um IP vou colocar aqui ó 192.168.15.1 que é da minha da minha rede e vou selecionar aqui o dispositivo que é o ETH0 vou clicar em OK adicionou eu vou clicar em próximo agora ele só aguardar aqui que ele vai salvar as configurações da rede e daqui a pouco vamos para o próximo passo pronto ele voltou ali né na onde eu tenho que colocar meu registro tudo se você tiver aí na hora da compra que você fez aí para a sua empresa você vai colocar o código o e-mail ou então colocar essa URL aqui no meu caso aqui eu vou prosseguir sem registro que é apenas um teste se você que também quiser fazer um teste aí na sua casa no seu laboratório só colocar aqui ó ignorar que aí você consegue fazer por alguns dias aí um teste de 30 dias por aí tá bom então aqui eu vou clicar em próximo aqui eu não vou alterar nada são módulos que você pode colocar de alta disponibilidade várias outras coisas vou clicar em próximo instalação do produto complementar também não vou alterar nada aqui vou clicar em próximo aqui função do sistema eu vou fazer até aqui ó modo texto o servidor é instalar o servidor em modo texto mas com o X mas ele não tem o gnome desktop não tem nenhuma interface mas ele tem o servidorzinho X ali no caso aqui eu vou colocar o mínimo é só a instalação mínima mesmo do servidor mas eu posso fazer também a configuração de critérios comuns ó tem aqui o KVM pra você fazer um hypervisor e também tem aqui a virtualização Zen mas eu vou fazer aqui ó o mínimo vou clicar aqui em próximo o mínimo aqui a gente instala se a gente vai fazer um instalar um AD um servidor web um servidor de Squid por exemplo que é um proxy você vai fazer tudo nesse mínimo tá certo aí você tem aqui ó ele vai te dar aqui o seguinte ó o particionamento que você quer que você quer se você fizer aqui pelo padrão ele vai fazer aqui ó ele identificou que é uma BIOS UEFI aqui esse servidor então ele já criou uma partição GPT aqui ó ele vai fazer um barra boot barra EFI em VFAT porque é a BIOS como eu falei tem uma UEFI ele vai fazer de 512 MB aí você tem aqui também ele vai fazer uma raiz com BTRFS sistema de arquivos e vai fazer uma home que aonde você vai deixar os arquivos aí dos usuários essas coisas em XFS isso aqui é interessante porque se você está fazendo um servidor de arquivos você também pode deixar lá o barra arquivos com XFS eu não gosto muito de utilizar o home eu vou mostrar agora como fazer e também vai fazer uma swap que é a de troca com 2 GB aqui ó eu posso fazer dessa forma mas eu vou fazer aqui manualmente eu posso configurar guiado ele vai ativar o gerenciamento LVM se eu quiser criptografar essa aqui é a guiada vou cancelar então aqui ó se eu quiser fazer uma instalação utilizando já essa proposta atual mas ainda mesmo assim eu não quero vou fazer aqui instalação sem nada zerada mesmo vou clicar nela ele me aparece aqui 35 GB aqui de SSD e aí você tem todas essas configurações aqui ó RAID grupo LVM mas a forma que eu vou fazer aqui é a mais simples possível então vamos lá vou selecionar aqui em cima e vou clicar aqui em adicionar partição aqui eu vou fazer aqui ó tamanho personalizado vou colocar aqui ó 1 GB que vai ser a minha barra boot barra EFI então vou clicar em próximo e aqui ó eu vou selecionar aqui ó partição de inicialização EFI tá? que ele já vai fazer pra mim certinho vou clicar em próximo ó já vai colocar aqui em fat vai fazer o barra boot barra EFI tem algumas opções aqui mais avançadas que você pode configurar do FSTAB tá? tem opções aqui do FAT tem bastante coisa aqui que já dá pra mudar aqui na instalação aqui eu vou clicar em próximo vou deixar o padrão vou clicar aqui de novo em cima de dos 35 GB adicionar a partição vou selecionar personalizada vou colocar aqui ó 10 GB pra minha barra que vai ser a raiz vou clicar em próximo aqui eu vou clicar em sistema operacional próximo aqui eu vou deixar como a partição padrão aqui do SUSA Linux Enterprise Linux que é a BTRFS você pode habilitar aqui ó instâncias mas eu não vou habilitar e aqui ó a barra ele já me deu a barra tem opções também de do FSTAB aqui ó que eu posso configurar algumas coisas aqui mas não vou fazer agora e também posso criptografar o dispositivo mas não vou fazer vou clicar aqui em próximo e aí ó ele me faz todas essas partições aqui agora eu vou vir aqui adicionar a partição vou vir aqui vou colocar agora aqui 4 GB que vai ser a minha swap vou clicar em próximo e aqui ó vou colocar aqui ó troca clicar em próximo aqui ele já me diz que é a swap tem opções posso criptografar também e vou clicar em próximo vou deixar o padrão aqui agora aqui o que acontece eu quero fazer tanto a barra TMP como a barra VAR eu quero deixá-las em partições separadas da minha raiz então vou vir aqui ó vou selecionar aqui a partição vou clicar em adicionar partição vou vir aqui ó e vou colocar aqui ó 5 GB vou clicar em próximo vou clicar em sistema operacional próximo e aqui ó eu vou deixar ela em BTRFS mas aqui eu vou trocar para a barra VAR aí aqui também a mesma coisa posso criptografar posso fazer um monte de coisa e vou clicar aqui em próximo aí vocês podem ver ó que agora a barra VAR é esse SDA4 que sumiu daqui ó e agora eu vou fazer o TMP vamos lá ó adicionar aqui o TMP vou deixar com apenas 1 GB 1 GB vou clicar em próximo sistema operacional próximo aqui vou selecionar o TMP aqui vou deixar do jeito que está próximo e ó ele sumiu daqui se você quiser fazer o home quiser fazer algum outro aqui ó OPT se você estiver instalando algum certo tipo de servidor que utiliza o OPT aqui um banco de dados por exemplo você pode vir e colocar o OPT ele vai sumir e vai ficar aqui no meu caso aqui vamos simular que eu estivesse fazendo um servidor de arquivos então eu vou clicar aqui ó em adicionar vou aqui ó tamanho máximo vou deixar tamanho máximo que eu vou usar o restante que tem de armazenamento aqui para essa partição vou clicar em próximo e aqui ó eu vou colocar aqui ó sistema operacional próximo vou deixar ele com XFS e aqui eu vou trocar ó não tem a opção outras opções e como que eu vou fazer aqui para colocar o customizado que é o arquivos eu só vou vir aqui ó apagar e coloco aqui arquivos por exemplo mas você pode colocar o nome que você quiser aqui cliquei fora só para ele acertar tem essas opções se eu quiser criptografar eu posso criptografar essa partição aqui tem opções do FSTAB ó o ID caminho do dispositivos um monte de coisa que dá para fazer e aqui eu não vou alterar eu vou vir aqui ó vou mostrar aqui ó tem as opções ó tamanho do bloco eu posso mexer com tudo isso daqui já aqui na instalação e aqui ó eu vou clicar em próximo e ele fez para mim aqui ó que é o arquivos com 14 gigas aqui ó sistema de arquivos XFS então ele fez tudo isso só lembrando que você também pode fazer via RAID via via RAID né via LVM e também você pode fazer aqui usando um servidor NFS aqui eu vou clicar em aceitar esse particionamento o que está com F ele vai formatar e clico em aceitar aqui ele me dá o resumo aqui ó de como ficou aqui a o meu particionamento e agora eu vou clicar aqui em próximo aí aqui ó São Paulo Brasil certinho outras configurações que eu poderia fazer o horário está certo está tudo correto aqui se você quiser colocar um NTP customizado é aqui que você vai ter que colocar aí aqui eu vou cancelar vou aceitar e aqui ó vou clicar em próximo e agora aqui eu vou colocar o meu nome de usuário Rogério Sampaio o nome do usuário vai ser o Rogério aqui eu vou colocar a senha para esse usuário vou repetir abaixo a mesma senha para confirmar e vou falar que esse usuário aqui é administrador se você não quiser é só não marcar e tem aqui ó ignorar a criação de um usuário aí você só usa o root mesmo aqui mas eu acho interessante criar um usuário também e aqui ó você vai vir aqui em próximo aqui ele vai te dar um resumo e se você quiser alterar algumas coisas aqui ó você pode alterar habilitar só que tome cuidado porque aqui pode ser que não funcione então você vai ter que fazer testes aí da instalação para ver se vai funcionar aqui com essas configurações aqui se a configuração tiver certa você vai funcionar sem problema então aqui ó é tudo isso aqui ó ipv4 ligado ipv6 desligado ele me dá uma informação aqui mas isso aqui não tem problema e eu vou clicar aqui em instalar aí ele pergunta novamente se eu quero instalar porque vai formatar aqui o meu storage tá então vou clicar aqui em instalar agora para mim não tem problema e aí agora aqui ó ele tá preparando o disco e é só aguardar aí o término dessa instalação já já eu volto instalação concluída ele vai reiniciar em 5 segundos aqui mas você já pode clicar em ok aqui ele reiniciou o servidor antes disso aí você tem que tirar o seu cd dvd se você estiver instalando por esse meio de instalação ou então já tirar ali o pendrive ali do da usb aí ó aqui ó você já pode ver que agora ele já aparece sles15-sp4 que é susa linux enterprise server versão 15 você tem a opção advanced que tem algumas opções aqui de kernel padrão recovery e aqui para entrar na sua bios então vamos na primeira opção pronto entrou aqui ó tá pedindo login vou colocar rogério vou colocar a senha lá que eu coloquei na instalação dou um enter e estou dentro vou dar um cat barra etc fs tab e vou mostrar para vocês o particionamento aqui ó ele está lá praticamente com tudo btrfs o que você vê em arroba ali ó ele está junto com na mesma partição do barra do raiz aí ele deixa ali ó um arroba agora o que eu consegui deixar fora foi o var então ele já não fica mais com o arroba o tmp o arquivos e o o barra boot barra efi também ele fica fora então esse aqui é o particionamento um dos melhores particionamento aí vai depender para que você vai querer aí o seu servidor se você tiver um servidor de web você vai pode fazer um particionamento diferente se você tiver um SQL por exemplo aí você vai ter que fazer um particionamento um pouco diferente aqui mas é basicamente igual mas você tem que mudar algumas coisas ali deixar fora ali do raiz para não ter problema de estouro ali de se acontecer né de encher ali a unidade então aqui ó vou dar um clear e aqui ó vou dar um name menos a e aí ó tá ali o kernel que ele tá utilizando é o 5.14.21 e ali é uma numeração que é do time aí da da SUSA para controle vamos lá ó cat barra etc os release vamos dar uma olhada ó tá ali ó sl e s a versão é a 15 tracinho sp4 tem o id ó tá ali ó SUSA linux enterprise server 15 sp4 tá ali algumas coisinhas ali ó e a documentação quem quiser a documentação tá aí nesse site vai tá em inglês mas dá dá pra você mudar ali a linguagem ali pro português tá bom faz o cadastro lá que você vai ter bastante material lá no site do SUSA e aqui ó pra você desligar o seu servidor é só digitar eu tenho que ver ali como que faz pra desligar o servidor e aqui ó vou digitar só power off como root e aí ó ele desliga aqui o nosso servidor então era isso aí que eu queria mostrar pra vocês de como fazer a instalação do SUSA enterprise linux mas configurando ali o IP tirando de DHCP colocando com IP fixo e também fazer o particionamento ali o mais correto possível ali com um particionamento manual de você ali fazendo toda aquela estrutura ali de particionamento pra você não ter problema mas como eu falei dependendo do seu tipo de servidor você vai fazer ali um pouco diferente do que eu fiz aqui mas basicamente é daquela forma que você tem que fazer então é isso já deixa seu like se inscreva no canal ative o sininho obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.